Música Venha ser a primeira a usar. Na Mirabela Noivas você pode optar pela primeira locação do vestido e se sentir única no dia mais especial da sua vida. São diversos modelos modernos e variados à disposição de quem busca sofisticação e bom gosto. Música E com a nova coleção Gaia da Dolce Esposa você encontra sensualidade e romantismo em vestidos deslumbrantes. Desde estilos com corpetes à mostra, transparências, rendas e pedrarias também aparecem nos modelos em mangas longas, dando um ar luxuoso aos vestidos. Música Outra tendência que nunca sai de moda e que também está disponível na Mirabela Noivas são os vestidos acinturados que modelam o corpo perfeitamente. Música Descubra qual é o modelo perfeito para você aqui na Mirabela Noivas em Campo Grande e sinta-se única no dia mais especial de sua vida. Música 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 Música